Música Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Música Música Mestre, fazei com que eu procure mal Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida é ter Que é morrendo o que se vive Para a vida é ter Amar que ser amado Amar que ser amado Tchau, tchau.